Música O Parque Vicentina Aranha é um dos maiores da cidade e conta com diversas atrações como pista de caminhada, feira de artesanato, cinema no parque, música no parque e uma visita monitorada noturna com exibição de filmes de suspense. Visite o Parque Vicentina Aranha que se localiza na rua Prudente e Meirelles de Moraes, número 302 da Vila de Ana. E para mais informações, entre no site www.pqvicentinaranha.org.br. O parque funciona todos os dias, das 5 às 22 horas, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. Música